Mundo Esporte TV, interação, informação, tudo sobre o mundo do futebol, pra você! Cor de placa Ah, entendi. Ah, seria sub-12? Talvez. Não, porque ainda sou sub-11, mas o ano já tá? Porque nem teve jogo direito esse ano. Ah, entendi, entendi. Então tá. Ele tem muito talento, galera. Ele é agenciado pela empresa Mark's Players Agent. O pessoal da captação do Fluminense entrou em contato com a empresa do Crack. E o talento promissor hoje tá no Clube Fluminense até hoje. Ô, Crack, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da posição que você joga e suas características. Eu jogo de ponto e meia. Eu sou muito veloz e habilidoso. Ah, legal, legal. Muito bom. Peraí. Legal. Luiz Guilherme, você sempre jogou de atacante? Sim, desde pequeno. Ah, pequeno ainda sou. E qual foi o seu primeiro clube? Foi o Santos. Que legal. Você estuda em qual escola aí no Rio de Janeiro? Ele combate. Olha só que legal. Joga futsal lá pela escola, pelo colégio? Só educação física. E quando tem interclasse. Ah, legal, legal. Por falar em escola, como é que você consegue conciliar a rotina dos estudos e os treinos pelo Fluminense? Normal. Ah, normal? Tranquilo? Normal, porque eu treino à tarde e à escola de manhã. Ah, que legal, legal. Você é um jogador muito habilidoso, muita técnica, muita velocidade. Finaliza super bem. Como é que você conseguiu adquirir essas habilidades, Crack? Treinando. Olha só, muito bom, muito bom. Qual jogador inspira você no futebol? O Mércio e o Cristiano Ronaldo. Caraca, só jogador craque, hein? Só jogador craque. Muito bom. Deixa eu ligar o retorno aqui para você escutar a torcida gritando aqui. Espera aí. Ligar o retorno aqui. Ah, entendi. Espera aí rapidinho, viu? Só para me ligar o retorno aqui. Para ele escutar também. Escutar o rádio. Eu acho que não dá microfonia, não. Espera aí. Vamos continuar a nossa entrevista. Ô Luiz Guilherme, deixa eu ver aqui qual a pergunta que a gente vai fazer aqui para você agora. Pergunta número 5. Número 5 a gente já fez. 6. Já fez a 6 também. Em relação ao futebol de campo e futsal, qual dos dois você prefere? Eu prefiro o campo. Ah, legal, legal. E qual o gol mais bonito e importante que você já fez, Luiz? Foi Juventus, semifinal. Eu fiz o gol do empate. Ah, bacana. Bacana, bacana. Vamos lá. Pergunta número 9. Qual é o seu sonho para a vida e também no futebol? Para a vida, jogar futebol no futebol, eu quero jogar na seleção. Legal, legal. Muito bom. O que o Fluminense representa para você, Luiz? Minha segunda casa. Olha só, bacana. Bacana, bacana, Luiz. Quais os clubes europeus que você sonha em jogar no futuro? Real Madrid. Olha só. O retorno, dá para ouvir o retorno? O retorno está ligado, não é? Espera aí, deixa eu ligar o retorno aqui. Achei que estava ligado. Ok. Ok. Aplausos. É isso, agora temos o retorno. Muito, faz muito barulho para ele. Legal, legal, legal. Então tá. Fala aí da experiência adquirida ao disputar o Carioquinha pela primeira vez pelo Flú. Luiz Guilherme. Foi muito bom. Uma experiência a mais. Ah, que legal, que legal. Fala sobre os prêmios individuais que você já ganhou. Artilheiro Copa Prisma. Bacana. Ele merece aplausos, então, galera. Deu para ouvir os aplausos aí? Você conseguiu ouvir os aplausos? Eu consegui ouvir. Legal, legal, legal. Bacana. Deixa eu me ver aqui. Se você fosse aconselhar uma atleta em início de carreira, qual conselho você daria? Eu acho que eu sou muito novo para dar conselho. Olha a resposta dele, galera. Olha só, gostei. Estou gostando de conversar com o Luiz Guilherme, viu? É o Pedro. Deixa eu ver aqui. Qual foi o momento mais feliz que você vivia no futebol? Campeão paulista. Bacana, bacana, bacana. Na sua opinião, o que é mais importante para ser um atleta bem sucedido? Eu acho que tem que treinar muito. Ter foco e determinação para não desistir. Bacana. Legal. O que te deixaria realizar no futebol? Campeão mundial. Olha só, galera. Ele merece aplausos. Legal. Esse é o craque. Esse é o craque. O Santos ou o Fluminense você prefere jogar? Fluminense. Legal, legal. Muito bom. E por você ser baixinho, te atrapalha muito na hora de ser escalado? Mais ou menos. Eu acho que nem é tanto isso. Ah, bacana, bacana. Você prefere mais? Quando a pessoa é baixa, tem que estar melhor que as outras para jogar titular. Isso, que legal, legal. Gostei, gostei. Bom, aplausos. Bacana, bacana. Eu acho que isso. Então tá, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta para o craque aqui. Você prefere jogar no meio ou na ponta? No meio. No meio. Legal, legal. Seus colegas me contaram... Vamos ver se ele vai falar a verdade para a gente, galera. Seus colegas me contaram que você está de namoro com a garota. O mais bonito da escola. Isso é verdade? É mentira. Será? Legal. O louco, meu! Esse é o craque. Aplausos para ele. Tá cheio de aplausos aqui. Tá bom, tá bom. Ele vai sair muito aplaudido aqui, viu? Seus colegas... É, já falei. 25 agora. Me contaram que você não se importa muito quando perde algum desafio, uma partida, um paro ímpar. Você é super tranquilo, não tá nem aí. É verdade isso? É mentira. Quando eu perco, começo a chorar. Olha só, olha só, então, tá, vamos consertar aqui. O goleiro Edson, eu estou subiante. Goleiro Edson, o goleiro Edson está ao vivo aqui com a gente. Oi, goleiro. Depois a gente marca uma live com você. Me contaram que você é super carismático, sabe conquistar as pessoas. E também, a sua humildade. Isso é verdade? É verdade. Legal, legal. Merece aplausos depois dessa resposta. Legal. É... Tá bom? Você quer mandar um abraço, uma mensagem pra alguém? Pra minha tia Sandra, que ela tá com a minha prima, com a minha avó, com as minhas duas vós. E com o meu avô. Legal. Legal, legal, Luiz. Legal. Aplausos pra elas também. Pra gente finalizar aqui, pra gente finalizar a nossa live aqui, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite, sua família. Muito obrigado mesmo, tá, Luiz? Estou muito contente de falar com você, te ver pela primeira vez. O craque, a gente já viu ele pela foto, né? Pela foto. Ele é um galão, olha. Olha. E aí, Luiz? Pois é, Luiz, tomara que você consiga ser um grande jogador de futebol, tá? Eu vou gravar com todo carinho essa live aqui, vou deixar registrada. A gente vai colocar essa live lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Podemos colocar essa live lá? Eu falei bem. Legal, posso colocar essa live lá? Eu posso colocar a live lá? Lá no canal? Pode. Legal, legal. Aplausos pra ele. Eu vou pegar um pra mim pra ele. Tá bom. Como é que você falou? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Tchau, Luiz. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Legal, galera. Tá certo. Muito bom conhecer. Cara, rapaz, eu tô contente, viu? Tô muito contente de ter conversado com o Luiz Guilherme aqui. Mundo Esporte TV, interação, informação, tudo sobre o mundo do futebol, pra você! Tchau.